Opa! Gente, pessoal, que coisa linda aí. Dá uma olhada o que apareceu aqui. Vamos tentar forçar agora. Abriu. Aí, amigos internautas, gente. Altas aventuras pra chegar nesse local. Travessar pontes aí, rio. Gente, mas estamos num local onde a gente foi contratado pelos garimpeiros. Vocês já viram falar aí em cabeça d'água, tromba d'água? Os garimpeiros que estavam acampados um pouco mais pra cima ali. Eles tiveram uma surpresa muito forte aí durante a noite. Uma cabeça d'água, chuva muito forte que aconteceu aí. E a água vem com tudo. Ela vem arrastando tudo. E é isso que aconteceu. Infelizmente, muita coisa foi arrastada aí do garimpeiro. Tiveram percas aí, inclusive percas de amigos aí que se perdeu aí nessas cachoeiras abaixo aí. E eles contrataram o Gino da Céu pra vir se tentar recuperar algo valioso aí que eles perderam. Durante essa tempestade forte aí. Daí vamos ver o que a gente encontra nesse local. Pra se recuperar alguns tesouros aí dos garimpeiros que estavam nesse local. Vamos lá. O local aqui é bastante grande. Mas a gente vai fazer uma investigação. Desejo a boa sorte. Vamos lá, pessoal. Olha aí, ó. Nosso primeiro sinal. Vamos ver o que que temos aí, gente. Nosso primeiro sinalzinho aqui. Estamos com o seu desculpe, porque ele é mais fácil de trabalhar. Vamos lá. Opa. Saiu algo aqui. Vamos deixar aqui mesmo. Olha aí, ó. Já apareceu um resgate. O que que é isso, gente? Com certeza, isso aqui é material dos garimpeiros aí. Com certeza, gente. Pra quem não sabe, isso aqui é um rádio, gente. É o que sobrou do rádio aí. Com certeza aí da tempestade que teve, hein. Com certeza é algo que sobrou aí. Tá todo destruído. Com certeza, isso aqui veio pela enchente abaixo. Ela é horrível. Uma tromba d'água descendo, arrastando tudo. Principalmente à noite, quando pega as pessoas de surpresa. Dizem que passaram o maior sufoco aí no local. Fica aí o comentário de vocês. Vamos lá, caça os tesouros aí. Esse buraco fundo aqui. Quem tá de cameraman comigo aí hoje é o Juanas Aventura, né, Juan? Aí, pessoal. Hoje eu que sou privilegiado de estar aqui. Foi um lugar maravilhoso. Não, o local aqui realmente é bonito. Falando em maravilhoso, ó. Bateu um sinal. Sinal bom aqui. Sinal maravilhoso aqui, hein. Pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tá com bota, calça por baixo, uma meia. Roupa impermeável, né? E a gente tá com o pé gelado. Muito fumo aí, né, filho? Tá, a água aqui deve estar uns 10 graus. Pra menos. Pra menos, né, pai? É. Congelante. Opa, já vi algo ali. Uma cor diferente aqui. Olha aí. Olha aí. Olha que legal. Essa aí, com certeza, os garimpeiros vão querer. Olha aí, gente. Mais uma faca bonita, hein. Parece a faca do Rambo. E essa aqui, sim, a gente vai ter que guardar. A gente vai ter que entregar aí pros garimpeiros. Mas ela é muito bonita. Ó, fica aí o comentário. Dá uma olhadinha aí. Que faca maravilhosa aí, ó. Muito bonita mesmo. Já tá faltando algumas peças dela aí. Mas dá pra fazer o uso dela ainda. E aí, pessoal. Sinal. Sinal forte aqui, hein. Aqui é o sinal. Sinal forte aqui, sinal de coisa que os garimpeiros encontram nesse local aí. Bateu fortíssimo esse dinheiro, hein. Vamos passar o detector. Vamos ver se já saiu aqui nessas pedras aí. Vamos lá, passar o detector. O sinal bateu mais forte ainda. Olha aí. Gente, bateu... Bateu algo bem nobre mesmo aí. Algo... Valioso aí, gente. Vou tentar lá pra vocês já. Mas acho que bateu o ouro aqui. Opa! Surgiu algo aqui. Dá uma olhada o que apareceu aqui. Olha só o que apareceu, gente. Com certeza é algo que os garimpeiros comentaram com a gente aí. Isso aqui, gente, é um cofre. Eu não quis falar antes pra vocês, que a gente não achava, né. Mas eles comentaram de algo que eles perderam valioso aí. Que é um cofre. Só que eu não imaginava que era um cofre. Assim, né. Achava que era um cofre enorme. Mas também se fosse enorme, a correnteza não tinha carregado. Olha aí, gente. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui a portinha do cofre, ó. Encontramos um cofre. Pelo que eles falaram. Talvez a gente nem poderia mostrar isso aqui. A gente já tá filmando aí. Senão a gente vai ter que mostrar pra vocês aí. Algo valioso que a gente encontrou aí. Uma fortuna, com certeza, aí deles. Isso a gente vai conferir agora. Pelo barulho que tá fazendo aqui dentro. Ó, a gente vai pegar aquela faca ali que tá ali atrás ali. Pra gente abrir aqui. Tentar puxar aqui por dentro. Pra ver se a gente abre. Nem sei se a gente poderia fazer isso. Mas esse foi nosso acordo lá de a gente mostrar pra vocês aí. Senão não teria graça, né, pessoal? Aí, pessoal. A faca já vai ter utilidade aí pra isso. Aonde que é? Aqui, gente. Olha, é um baú mesmo. Pode ver que é um baú. De ferro, né, pai? Baú de ferro, gente. Tá esse verdadeiro. É. Só vai ver também ferrujado já aí. Um baú de... Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Vamos tentar forçar agora. Se a fechadura tá pra cá, sinal que ele abre pra cá. Olha aí, ó. Já subiu um pouquinho aqui. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada. Tá bem ferrujado. Tô com medo. Cortar minha mão. Abrindo aqui. Olha aí. Abriu. Dá uma olhada aqui dentro, gente. Dá uma olhada. Tá bem sujo. Vou dar uma lavada aqui. Gente do céu. Encontramos algo deles aí. Um tesouro dentro desse cofre. Pelo jeito, é incrível. Não sei se eu poderia mostrar tudo isso aqui pra vocês, mas... Vamos lá. Isso aqui é a perita. Pra quem não sabe da perita, é uma pedra chamada ouro de tolo. Tem uns lugares que são amareladas. Essa aqui tá uma cor meio diferente. Mas isso aqui é a perita. Mas diz que traga... Essa perita aqui diz que ela traz muita sorte. Pra quem tem uma pedra dessa aí em casa, ela traz muita sorte pra vida das pessoas. Então, quem adquirir uma pedra dessa aqui, muitas riquezas, muitas coisas boas, vem aí pra vocês aí, ó. Olha aí. Pode pesquisar aí que o Jinho tá falando a verdade. E aqui, gente, dá uma olhada. Muitas pedras aqui dentro. E já vi que tem umas barras de ouro aqui dentro também. Ó. Vou mostrar aqui certinho pra vocês, uma por uma. Dá uma olhada nessa pedra aqui, gente. Olha só que pedra maravilhosa. Tem mais dela aqui dentro. E aqui dentro, mais uma pedra maravilhosa. Gente, essa aqui eu nunca tinha visto. Eu já vi as roxas. Mas essas... Dessa cor aqui. Essas pedras preciosas aqui. Eu não tinha visto mesmo. Com certeza deve ser da região aqui. Aonde eles fazem o garimpo aí. Olha aqui, ó. Muita coisa aqui dentro. Tem muita coisa mesmo. Olha aqui. Deixa eu dar uma lavada. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aí, pessoal. Tá um pouco sujo aí. Mas com certeza isso aqui pode ser o ouro de tolo. Ou pode ser o ouro dos ricos mesmo aí, né, Rua? Tomara, né? Olha aí, pessoal. O pessoal vai ficar feliz. A gente encontrar as coisas boas deles. Se esse aqui for o que eu tô imaginando, se for ouro mesmo, isso aqui vale uma fortuna, gente. Olha aqui, ó. Que coisa linda isso aqui, gente. Tá bem sujo aí por causa do ferrugem da lata. Mas são peças maravilhosas. Olha essa outra aqui. Linda essa peça, gente. Que perita maravilhosa aí. Gente do céu. É muita coisa linda. E aqui dentro, mais uma pedra dessa de cristal, diferente. E mais uma pedrinha. Olha só, gente. Que lindo. A gente tá debaixo das árvores aqui. O sol não tá batendo muito. Deixa eu botar aqui pra vocês verem aqui onde pega mais brilho do sol aí. Que peça maravilhosa essa daqui, gente. Não só essa, como as outras peças aí. Mais nada aqui dentro da caixa. Mas é um cofre. É um cofre bonito, gente. É um cofre pequeno. Mas é um cofre muito bonito. Eu nunca tinha visto, gente. Olha, é um baúzinho. Num formato de cofre. Mas o mais top mesmo é o que tava aí dentro, gente. Olha que relíquia que a gente resgatou. Vamos dar mais uma olhada aí. Com certeza deve ter mais coisa aí. Vamos lá, hein. Olha aí. Bateu forte, hein. Gente do céu. Que coisa linda, hein. Aquele baú lá, olha. E bateu forte aqui também, gente. Eu sei o que que é. Mas bateu forte aqui. Esse local aqui. Vou jogar aqui se caiu. Opa. Deixou madeira. Não. Deixa eu agora limpar lá. Parece que eu bati em alguma coisa aqui. Olha aí, ó. Dá uma olhada aí. Olha aí, pessoal. Mais um objeto aí. Dá uma olhadinha. Que top, gente. Olha aí, pessoal. Um pouco cansado, gente. Faz umas duas horas já que a gente tá na água. É que a gente só mostra pra vocês os achados. Mas a gente já andou muito aí, já. Fora a caminhada pra chegar até aqui, né, pai? Fora a caminhada aí de mais umas duas horas pra chegar. Muito fedeu, meu irmão. Cachaça. É, mas não vou tomar não, viu, pessoal? Mas é cachaça das fortes mesmo, gente. É ali, ó. Cachaça das fortes mesmo. Um cantil. Com certeza aí um cantil dos garimpeiros aí. Olha aí, ó. Mais um resgate fantástico aí. Que a gente encontrou. Com certeza algo artesanal aí. Quem sabe... Sei não se não foi até feito pelos garimpeiros mesmo aí. Gente, que coisa linda aí, ó. Top demais os achados. Olha só que trabalho fantástico aí. Com certeza tem muita coisa aí dos garimpeiros. Aí é rio abaixo, rio acima. A gente vai continuar, com certeza. Porque a gente foi contratado pra isso. E a gente vai tentar fazer os resgates aí. Aí dos tesouros dos garimpeiros aí. Da avalanche que deu aí, ó. Das trombas d'água aí. Pessoal do céu. Que maravilha esse local. Gente, muitos tesouros aí. A gente ficou encantado. O que a gente encontrou. Com certeza deve ter muita coisa nesse local. Olha aí, pessoal. São peças maravilhosas. Lindas. Gente, amei essa pedra aqui. Essa aqui. Ela é linda também. Mas eu amei essa pedra. O Jinho ama pedra. Gente, altos tesouros aí. Magnífico. Sem contar esse baú aqui. Já faz alguns meses que tá dentro da água aí. Mas já tá aí, ó. Recuperado. Graças aí, ó. O nosso detector. Graças ao Jinho da Selva aí. Pessoal. Tesouro fantástico. Fica aí com esses... Belos achados aí. E com esse belo cenário aí. E vamos lá pras... As aventuras. A caça aos tesouros aí. Jinho da Selva. E o Ruão Aventura também. Valeu, pessoal. Valeu. E o Ruão Aventura também. Legenda Adriana Zanotto